Um homem de 47 anos foi morto com golpes de faca e foi na região leste mineira. É impressionante, né, gente? É impressionante. Um homem suspeito do crime foi preso e outra pessoa envolvida na ação continua sendo procurada, né? O caso aconteceu na zona rural de Manhoaçu. Aí, ó, olha lá. Gente do céu. Cruz credo. A reportagem tá aqui, ó. Pode balançar. Vila Formosa, zona rural de Manhoaçu, foi cenário de um assassinato com requintes de crueldade na noite deste domingo. Uma discussão em um bar deu início a uma briga que resultou na morte de José Célio da Silva Gomes, de 47 anos. Se as equipes chegaram no local, foi feito isolamento dentro do cenário aqui e acionado aí o serviço de SAMU. Compareceu ao local e foi consertado o óbito. A polícia militar já tem informação das autorias e estamos no rastreamento aí pra prender os autores. A vítima estava no estabelecimento quando, após a briga, foi agredida com golpes de faca. O suspeito saiu, mas voltou momentos depois com outra pessoa. A dupla agrediu José Célio com golpes de faca e foi-se. A perícia da polícia civil compareceu ao local e, segundo os policiais, a motivação do crime continua sendo investigada. Durante os levantamentos, ele foi identificado os dois autores e um dos autores foi localizado em uma construção próxima à igreja católica do distrito. Esse autor foi preso e informou que participou do cometimento desse crime e narrou sua participação no crime. O outro autor foi identificado e ainda está foragindo. A polícia militar orienta a população que denuncie qualquer informação sobre o crime. A gente pede a colaboração de toda a comunidade, caso tenha informação desse cidadão do Paradeiro e do Rio, que faça essas informações através do 190 e do 8.